É o momento de atenção das crianças e os clientes de vocês. Eu não me mostro a estudar, mas eu não me mostro a estudar, mas eu não me mostro a estudar. Eu não me mostro a estudar, mas eu não me mostro a estudar. É a sala entre as crianças e as crianças e as crianças da escola, e também as unidades de rua. A professora da aula, a professora da Universidade, é a professora da Carte. Hoje é o nosso dia de menção da semana de inclusão. E uma semana, nós estamos com uma aula de meditação, e vocês conheçam um pouquinho mais a respeito do que a professora da Universidade, a professora da Universidade, a professora da Universidade, a professora da Universidade e a professora da Universidade. E aí nós conseguimos escolher uma pessoa para passar algumas experiências para vocês. porém, eu gostaria muito de vocês, por gentileza e as crianças, recostar. Boa tarde, crianças. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Tá bom, tá bom. Tá bom pra você? Pra mim, tá bom. Meu nome é Isaúlio. E eu sou um século que perdi a prisão. E um processo lento, onde eu trabalhava ali na minha empresa, de ter esse live. E como se trabalhava em muita equipe, então, aos poucos, eu fui perdendo a visão. Por 23 anos, até chegar a 27 anos de idade. Daí, quando eu tenho 27 anos de idade, eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, a minha família foi muito importante para mim, nessa hora. E o INSS me conduziu para a fundação do Rio dos Séculos, onde lá eu pude aprender a fazer algumas coisas dentro de casa. Então, hoje, eu sou certo, mas, dentro das minhas possibilidades, eu consigo fazer muitas coisas. Não sou dependente, mas do que eu posso fazer, eu faço. Não deixe que eu faça. Então, na minha condição de século, mesmo assim, eu sou uma pessoa alegre e sou feliz. Não é porque perdeu a visão ou porque tem algum tipo de deficiência que você vai deixar de viver. A vida continua. E tem que viver com alegria. Hoje, lendo cego, eu posso viajar, eu posso viajar para todo o canto que eu quiser. Isso não me impede de fazer essas coisas. Agora, todas as vezes que você vê uma pessoa cego e você for ajudar, você não pede no cérebro. Primeiro, quem vai se assustar? Você vem se identificar e perguntar se quer ajuda. Aí, aí, um cérebro vai pegar no seu braço, né, para você poder conduzir. E outra coisa, a bengala, todas as serenças questões de bengala, se for colorida, a bengala, azul, ou vermelha, né, ou verde, Todos essas pessoas aí, é porque tem baixa visão. Quando for rolar a banca, toda a banca, é porque é 100% certo. Né? Então, eu quero falar para vocês assim, ó. Nunca deixe uma pessoa deficiente, uma pessoa que tem e precisa de cuidados especiais, Procure ajudar quando você puder. Seja solidário a essas questões. Porque se, hoje, eu dependo de alguém, mas quando eu era jovemzinho, com os 13, 14 anos, Eu, levava um louco, no lugar de um cérebro, para pedir esmola. Agora, pensa. Levava para pedir esmola, eu nem sabia que, tempos depois, eu ficaria cego. Então, eu ajudei lá na frente, e hoje, sou ajudado. Tá bom? Alguém quer fazer o público? Não vou levantar a mão, né, a gente vai levantar a mão, né, a gente vai levantar a mão, né, a gente vai levantar a mão. Eu vou fazer para vocês. Eu queria saber, como é que você se sentiu, quando você percebeu, quando estava completamente, quando você se sentiu, o João? A princípio, eu fiquei triste, fiquei muito triste, só que a minha tristeza não durou muito tempo. Porque eu tive, na minha família, um grande apoio, né, e quando a família apoia, fica tudo mais fácil para a gente superar. Então, eu, ainda que eu tenha ficado muito triste, chateado, mas eu superei o errado da superação. Meu nome é Guilherme, eu conheço a pessoa que trabalha com alguma condição. Na época, eu trabalhava em decilagem, eu trabalhava no máquina, que era dobradeira, e trabalhava no máquina que eu perdi na beira. Como é que era isso? Era, a dobradeira tinha que pegar a peça no pano, botava a máquina, dobrava o topo do pano e botava a metragem. E tinha a metragem, eu tinha que tirar, botar na balança pesada e marcar a metragem. Depois, levava na mão da máquina, que era brilhante na beira, que tinha dois segundos pesados. Eu tinha que preparar a soda cáustica, né, com água, para poder passar o pano para daí. E, para mim, bom. Atualmente, estou aposentado. Obrigada. Meu nome é Roberto, e assim você já aprendeu, já era? Não, não, não. Eu não aprendi em braga, porque quando eu escutei na população para mim os mestres, naquela época, quem tinha baixa visão, chegava um pouco, eles trabalhavam com a gente, usavam técnica para ser usada, um pouco de visão que tinha. Então, não fiz pra mim. Meu nome é Beatriz, e eu queria saber qual hobby você começou a fazer depois que você consegue? Depois, eu tenho certo, eu gosto de fazer? Bom, gosto de ouvir rádio? Bastante. Bom, gosto de ouvir rádio. E, viagrado, que é bom viagrado. Foi uma vez que eu fiquei, e eu queria saber como a sua família reagiu ao saber que você teve essa desistência? A minha família ficou triste, né? Ficou triste, porém, não se desesperou. Porque quando... Porque foi um processo lento, então todo estava acompanhando, perdendo a visão do povo a povo. E embora todos ficaram chateados, ficaram triste, mas também superaram. E até chegou porque, como ninguém a largou, não ficou aquela tristeza geral, então também me ajudou. É a minha também superar mais rápido. Aplausos 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 O cego. O cego. Ele restaurece que muitos alunos já nasceu cego. Não. Eu não nasci cego. Eu nasci. Enxergando perfeitamente. Fiquei cego. Fiquei cego. A partir de 23 anos, eu me realizava um povo ao povo. E aos 27 anos, tem respeito total. Olha, Aderson. Meu nome é Eduardo. Eu queria saber um concurso se você quiser avisar a gente no negócio. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. O casaco do Jumbo哥? Ô ô ô ô ô ô ô. Fala Boa Fala Boa, Roze Aaa O meu relógio fala? Mostra ai Zé. Mostra ai Zé. Melode dele Bom pessoal, o relógio dele é um recurso para o pessoal que precisa ser visual, então quando ele apreta, botamos aqui do lado direito, o relógio fala a hora que entra, tá bom? Boa pergunta! Oi, boa tarde, eu sou a professora Alessandra e eu gostaria de saber, no seu dia a dia, assim, você encontra dificuldade para escolher roupa, por exemplo, como é que você não combina uma camisa verde com uma calça rosa, sei lá, obrigado! Boa! Aí eu tenho uma técnica, eu tenho uma técnica que eu não importa isso aí, a técnica tem pouca roupa, pouso sapato, eu tenho uma técnica que eu não sei, eu vou só pegando e usando. Um dos alunos, a pergunta, quem é o Nelson? Tem esse rapaz, tem esse meu filho? O Nelson, o Nelson é o primeiro que deixou cair na pesadinha do caíno, deixou cair no coelho, né? O Nelson é o primeiro que deixou cair na pesadinha do caíno 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 do caíno, e eu coloco três anos, né? Esse aí é meu filho, né? E se eu coloco três anos, vai ter uma amizade aí de mais de 20 anos. Posso dar uma falinha aí, Sabele? Boa tarde! O Nelson que ele tá falando sou eu. Hoje eu sou professor também aqui da prefeitura. Trabalho na escola do professor Luiz Roberto Mega. E sou professor de atendimento educacional especializado. Trabalho com as crianças de exercício. Conheci o Isaumino na igreja. Ele já era cego. E eu era um menino meio publicado. Aí tudo foi uma amizade. E a nossa conversa me falou, se você um dia tiver algum problema, as portas da minha casa estavam abertas pra você. Com 17 anos eu tive um problema. Perdi minha casa. Fiz curso de casa. Cheguei na casa dele de madrugada. Ele me deu apoio. Se eu não tivesse atendimento de morar. Eu não teria consumidade. E aí eu fui aprendendo a levar ele. Aprender a carregar ele. Deu bem que ele foi eu. Deu bem. Vamos treinar a plataforma. Mas hoje a gente tem uma habilidade tão grande de andar junto. Que eu não preciso falar nada pra ele. Só ele segurar o meu braço. O movimento que eu faço com o meu braço. Ele dá passo largo. Ele cura. Ele sobe. A gente entra tranquilamente. Vai conversando. É como se uma pessoa dirigisse um carro. O pai de vocês. A mãe de vocês. Dirige. E conversa com vocês enquanto dirige. E leva a vida. Então. Oi, Saulino. Eu vou preferir dar este testemunho aqui. E agradecer a Deus pela vida dele. Por que aberto a porta da casa dele. Para que eu estivesse lá. E o outro fosse um cidadão participativo da sociedade dele. Beleza? Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Mari Couto Silva. Eu gostaria de saber assim. Nós sabemos que a sociedade. Ela é extremamente preconceituosa. Seja com deficiência, negros, mulheres. E assim por diante. Eu quero saber como você tem enfrentado. Esse problema na sociedade. Da maneira como ela é. E você tem um negro. Ótimo. Bom. Reconceito existe. E sempre vai existir. Sempre existiu. E sempre vai existir. Só que eu vi uma forma de. De lidar com isso, né. Se o presidente. Eu não. Não vou me importar assim. Né. Existe preconceito? Existe. É. Só que eu. Procuro. Né. Não dá muita lidança. Senão. A gente vai nem viver. Outro. Uma novidade e ideia dessa squadra. Não dá muita lid resurrection. Quem nunca disse? Você quer mulher. Você vai ouvidê-se nem? Ó. Mandeira do movimento. Olha só o que acontece. Não! Eu preparo a comida, colo no braço, se como. Durante aí, uma brincada no braço, se eu como. De qualquer forma, se come. Eu queria isso. Você disse que faz o Pita. Como você sabe a quantidade certa dos ingredientes? E as medidas, as medidas, não? O senhor está bom, porque as modelas do teléfono não se acham. A medida, tem uma pílpida de medidas de avança. Se botar 4, 4, com o pílpido de arroz, você vai botar 5 de água. A ordem está perfeito. E assim, um dia. Como é que você faz para a esquerda, o computador está no celular? Só para completar, algumas pessoas não usam tecnologia. Mas, hoje em dia, nós temos um sistema do computador em que ele reproduz uma voz. Então, ele fala com a pessoa. Então, o cliente também pode utilizar o computador por meio desse sistema. Tá bom? E no celular, também existe um canal lá que tem acessibilidade. Então, de acordo com a consciência da pessoa, ela pode, normalmente, utilizar o celular. Tá bom? E no dia da manhã, nós temos uma aluna aqui. Ela também frequenta as aulas de informática. E como nós temos o teclado, o teclado, que é em braço, ela pode utilizar o teclado. E aí, o computador recebe, ele vai, ela 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 vai. Aplausos E aí, o computador, já vai, ela 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 vai. E aí, está hoje, não vai ser rádio, a gente vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. E aí, está hoje, então, para aproximar, a gente vai essa tristeza. E aí, a mensagem de você deixa para as pessoas que convivem com pessoas diferentes. E também, uma mensagem de reportar a pessoas que têm alguma diferença diante de provações que nós nós precisamos, geralmente. Uma pessoa que tem alguém deficiente em casa Tem que ter muita paciência Procurar entender essa pessoa Mas também não pode fazer tudo E a pessoa não fazer nada Deixar a pessoa no cantinato Não, se a pessoa tiver alguma mobilidade Deve ensinar a pessoa A pessoa ser útil Porque o importante é ser útil De alguma forma Vai ser útil para fazer qualquer coisa Alguma coisa E a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência Tem que pôr na cabeça que tem uma deficiência Mas está vivo É uma pessoa que está na terra É um ser vivente Então não pode desistir nenhum Achar agora eu não posso fazer isso Porque eu tenho essa deficiência Não posso fazer isso, não Você pode fazer Você tem que querer fazer alguma coisa Ser útil para a sociedade Ser útil para ajudar alguém De alguma forma dá para ajudar alguém Mesmo com uma deficiência É possível ajudar alguém A prova É que eu estou aqui Dando essa palavra De ajuda Olha Um dia Eu estava indo para Santo Amaro E um senhor Se ele estava do meu lado Onde Onde estava muito cheio E esse senhor Começou a se lamentar Começou a falar Puxa vida Hoje Eu tive uma notícia muito ruim Ele falou uma vez Eu não falei nada Aí ele falou Eu tive uma notícia muito ruim Eu falei O senhor falou comigo É Eu estou falando com o senhor O que aconteceu É que o médico falou Que Eu vou ficar cego Já perdi Um outro Não vou perder o outro Mas rapaz O médico falou Você vai ficar cego Mas eu não consigo ainda Não Mas eu vou ficar cego Tá bem Mas se o senhor Ficar cego A sua vida Ela vai continuar Não vai parar a sua vida O senhor Perdi Se o senhor perder a visão Que ainda não perdeu O senhor vai ter Pessoas ao seu lado O senhor vai utilizar melhor O seu ouvido Vai usar tudo melhor O seu peito Aí ele se levantou Muito obrigado Eu falei Espera um pouco Eu não enxergo nada Ele falou Mas como eu não enxergo Eu não enxergo Você não enxerga O que dá conta Claro Aí é vida O senhor Nós temos que tocar A vida Para frente Ele agradeceu Ele agradeceu Então eu fui útil Para a vida dele Foi uma palavra Se você pode ajudar alguém Então nunca Se deixe levar Achar que você é inútil Achar que você não empresta Para nada Você é uma pessoa É uma pessoa Que pode ser muito útil Agora se você quiser Ficar no canto Sentado Você não foi idadinho Só ali assistindo A televisão Né Então Aí eles estão Inmortando Né Aí você logo Logo Aí não é Pensar para nada Mas Enquanto você pode É tempo Faça alguma coisa Né E as pessoas Têm alguém Que é mais gente Não abandono Seja parceiro Para que Essa pessoa Cresça uma pessoa Melhor Confiante Acima de tudo Bem Nós temos que agradecer A presença A presença O lindo Que como vai a mente Se disponibilizou Para vir até aqui Na escola Para compartilhar Com você Algumas experiências E eu tenho certeza Que essas experiências Vão nos ajudar Né E também Vamos nos mover A partir De agora A ajudar Mais e mais O próximo Tá bom Tem um aluno Que quer pegar Uma lembrancinha Para você E o nome da E a gente Tem que achar Tá bom Qual foi o seu nome É o É o É o Waiten Boa Tá bom Basta Beleza E aí E aí Sometimes Up 0 Não vou fazer.